Música Fala pessoal, começando mais um Ana Maria Blog Se você assistiu o vídeo de ontem, você viu que eu, quer dizer, antes de ontem Você viu que eu parei exatamente aqui né Exatamente neste momento, que é qual o momento canhão? O momento que eu estava comendo aqui o meu, é, isso aqui é qual o Shrimp Roll Que é essa delícia aqui, que se você quiser saber como é que é Vê o vídeo, o último vídeo aí que eu gravei, porque esse vídeo aqui já é outro vídeo, beleza galera? Então, hoje eu vou provar pra vocês o McFish do Notorious Fish, na verdade É o, não é o McFish, mas é igual o McFish, é o Notorious Filet of Fish Eu na verdade não ia gravar, a grande verdade é que eu comprei esse lanche Pra levar pra casa, porque eu fiquei com vontade de provar Eu falei, cara, eu tô com muita vontade de comer o McFish há muito tempo E aí eu falei, eu nem vou gravar, aí eu comprei, só pra deixar ali Só que galera, os outros dois lanches foram tão gostosos Não, assiste outro vídeo pra você entender o do que eu tô falando Assiste o vídeo passado se você perdeu, que aí você vai entender o que eu tô falando Foi tão maravilhoso que eu falei, não, eu preciso comer de novo esse daqui, né? E vou falar o preço pra vocês, ó, o preço do Filet of Fish Primeiro vamos falar o que que é e o preço, ó Cadê o Filet of Fish? Aqui, ó, The Notorious Filet of Fish, ó Tá aqui, ó, The Notorious Filet of Fish Sanduíche de peixe empanado no panko, de 75 gramas Queijo por baixo e molho tártaro no pão de ovo, R$ 25,00, beleza, galera? É um valor bem, bem normal, né? Um valor bem ok Pra esse tipo de sanduíche E agora a gente vai descobrir se ele é realmente gostoso Se ele é tão gostoso quanto esses outros aí que eu acabei de falar pra vocês, né? Olha aqui, ó, a gente já pode perceber que a carne dele é maior que a que era do McDonald's Pelo que eu tô entendendo aqui, ó, ele veio num charutinho, ó Ó, que coisa mais linda isso aqui Ele realmente tá muito bonito, né, galera? Sinceramente, ó, vou deixar mais pertinho pra vocês, ó Agora vocês não têm dúvida que ele é um belo de um filézão de peixe, né? Não é um filézinho de peixe, é um filézão, cara Então ele já é assim, ele é um tipo um McFish que tomou uns energéticos, né? Tomou umas paradas pra ficar maior, vamos ver Vamos dar uma puxadinha aqui, uma outra puxadinha Vamos ver se ele vai superar o Shrimpy Roll e o Choripolvo Que se vocês não viram é o do vídeo passado, né? Olha, cara, que bonito, sério, eu tô impressionado com a beleza disso aqui, ó Olha não, olha isso aqui É tipo assim, é um burgãozão mesmo, ó É um, é um oi, eu sou um McFish gigantesco, tá ligado? É bacanão mesmo Vamos ver, vamos ver como que é o peixe Se o peixe é gostosinho, vamos ver agora Não tem nada ruim nesse lugar Nossa, cara, não tem nada ruim Olha isso, olha esse peixe, cara Olha que coisa mais perfeita, mais fresquinha, mais maravilhosa Olha isso aqui Nossa, cara, é muito gostoso O peixe desmancha e é suculento, cara Nossa, sem brincadeira E me lembrou muito o sabor do McFish, viu? Nossa, eu assim tô maravilhado com esse lugar, cara Sinceramente Vou falar a mesma coisa que eu falei no outro vídeo Porque as pessoas às vezes, né? Acham que a gente é amigo e tá só elogiando Não conheço ninguém desse lugar, sério Mas é muito gostoso Olha, olha, olha essa meiuca Olha aqui, ó Tá vendo? O peixe é uma coisa bem feita mesmo, sabe? Um peixe gostoso, suculento Na proporção certa Confesso que quando eu olhei Eu achei grande demais o peixe Pensei assim, ah, eu acho que o peixe tá muito grande Mas não, galera É muito gostoso Vale muito a pena Eu queria agora que tivesse maior Eu queria que fosse três vezes esse tamanho Hum O peixe é saborosíssimo É bem o que é o McDonald's mesmo Na hora que eles faziam esse lanche É aquele peixe Que não tem gosto de peixe Sabe? Tem uns peixes que a gente come Que a gente fala Nossa, que gosto de peixe Sabe? Normalmente o peixe tem esse gosto Quando ele tá velho Aí a gente fala que ele tá com gosto de peixe Que é aquele gosto mais rançoso, né? Um gosto meio Meio que não é gostoso Vocês sabem do que eu tô falando Todo mundo já comeu um peixe ruim na vida Esse daqui Ele tá maravilhoso Ele tá no ponto da perfeição É aquele peixe que você come E só vem aquele saborzinho Assim, meio salgadinho De... De... Meu, de delícia Sabe? O peixe pode ser de água doce Ou de água salgada, claro Mas na minha cabeça Sempre que eu como um peixe Eu imagino que é de água salgada Por quê? Porque as pessoas temperam Pra fazer o peixe E colocam sal Então vem aquele gostinho Que eu não tô sabendo explicar Mas é só um gostinho Meio salgadinho Assim Com aquele leve gostinho do mar Meu, é maravilhoso É tipo assim É... É... É fenomenal Uma coisa que eu gostei muito também Foi do empanado O empanado tá bem crocante E se manteve crocante, sabe? Ó Muito bom Eu fiquei muito feliz de ter É... Ido até a cozinha E pego, né? O delivery Ao invés de ter pedido Recebido em casa Eu não sei se logo depois que... Né? Depois de um tempo que passa Se manter tão crocante assim Mas a verdade é que agora Tá perfeito, sabe? Tá tipo... Tá sensacional Olha, ó Ó como que é o... O crocantão dele, ó É bem crocante, sabe? Não é pouco crocante E assim O pão de ovo Remeteu muito ao pão do McDonald's, né? Pra quem não sabe Aquele pãozinho Delícia do McDonald's É o que que eles fazem Eles pegam o pão do hambúrguer normal E eles colocam no vapor, né? Deixa lá no vapor por um tempo Pra ele dar aquela... Né? Ficar meio... Meio... Meio úmidozinho Lembra? Quando você pega o pão do McFish Ele era meio úmido É mais ou menos a mesma coisa Só que nesse daqui Pra dar essa umidade E não ter que usar uma máquina aí de vapor Que deve custar bem caro Inclusive do McDonald's Eles... É... Colocaram no pão de ovo Só que foi uma solução Que eu achei muito boa Porque ficou Muito delicioso E não é aquele pão de ovo Que é muito... Meio mole demais, sabe? É um pão de ovo gostoso Achei que... E ele tem um sabor meio equilibrado Um sabor... Um sabor que ficou muito bom E muito bacana Eu achei sensacional Sinceramente pediria esse... Esse lanche aqui pra comer Pelo menos uma vez por semana Pra... Relembrar o sabor Eu tenho certeza que eu vou chegar em casa Hoje à noite Depois que passar Toda essa comilança Que eu fiz aqui no almoço Eu vou sentir vontade de comer de novo E eu vou sentir vontade de comer esse lanche, cara Que aí tá muito gostoso Na minha opinião Foi o que eu comi hoje Que mais chegou próximo Do sabor do McDonald's Daquele... Do McFish deles Não que o McDonald's seja... Né? O patamar Mas é o que eu... Eu que eu tinha vontade de comer de novo E como eu não tenho oportunidade Eu tenho que procurar alguém Que faça parecido E esse aqui Foi o que na minha opinião Chegou mais perto Pela... Pelo conjunto da obra Tá sensacional Notório Vocês fecharam a minha avaliação aí Com chave de ouro Porque as três coisas que eu pedi As duas do vídeo passado E aí essa aqui Estão simplesmente perfeitos Não tem uma coisa que eu falaria Ó, pode melhorar isso ou aquilo Não Pra mim tá perfeito E vocês estão com nota 11 De 0 a 10 Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de dar aquele gostei Pra você ajudar muito na divulgação do vídeo Comenta aí embaixo O que vocês querem que eu prove Querem que eu prove hambúrguer Querem que eu prove algum sanduíche especial Alguma coxinha diferente Algum pastel Alguma comida Uma refeição Um japonês O que vocês querem? Deixa aí nos comentários Que agora fio Eu vou até onde vocês quiserem Beleza? Valeu galera Um grande abração pra todo mundo E é isso aí Acompanhe o Ana Maria Blog Tchau, tchau